Salve galera, beleza? Alex Dex na área, tudo bem mano? Como vão vocês? Galera, hoje eu tô muito feliz que acabou de chegar os meus documentos 2018 e já chegou também os documentos no meu nome galera. Agora sim eu vou tá podendo tá andando na Suzuki RF900, vou tá podendo andar bem tranquilo, graças a Deus, certo? Chegou os documentos hoje galera, hoje. Tô muito feliz aí, demorou bastante, a gente sabe aí que não é fácil, tá aqui ó, documento, é lógico que eu não vou mostrar detalhadamente. E a tarjeta, é... sexta-feira eu vou tá colocando a tarjeta e a moto já veio no meu nome, tudo certinho, agora eu posso andar muito cara. Graças a Deus, tô muito feliz aí, tava esperando por esse momento. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanha o canal do Alex Dex e dá a torcida pra gente conseguir uma vitória aí, graças a Deus, agora eu posso andar muito galera. E final de semana eu já tô pensando em fazer um rolê. Vamos ver se eu tiver dinheiro né, pra bancar, porque não é toda vez que a gente arruma o dinheiro tão fácil assim. E eu tive que esperar um momento certo e devagarzinho a gente vai arrumando os documentos, mexendo na moto, fazendo o que tem que fazer e vai dar certo. E vou falar pra você, se não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Deixa o like aí pra nós, se inscreva no canal, pode comentar, vamos trocar essa ideia. Quero agradecer a cada um de vocês que apoiam o canal Alex Dex. Eu acabei de chegar do trabalho, muito feliz, eu falei, eu vou fazer um vídeo cara. Eu vou fazer um vídeo aí, porque agora eu tô bem tranquilo com a moto mano. Documento em dia, todo mundo aí que acompanha o meu canal sabe que eu não gosto de andar com documento. Errado, certo? Não gosto mesmo galera. Eu tava andando aqui dentro da cidade, mas com receio e sabendo dos riscos né. Por exemplo, se a polícia me para, alguma coisa assim, eu ia ter que arcar com as consequências né. Então tamo junto, é um videozinho rapidinho aqui. Quero agradecer muito a todos aí do canal. Galera, muita gente boa aí, muitos amigos. Não vou falar nome de todos né, porque eu ia ter que ficar uma hora aqui falando. E... Marcelinho, salve, salve Marcelinho. Marcelinho é um amigo meu, ele mora aqui na rua de trás onde eu moro e eu tava no mercado. Aí ele veio e mexeu comigo e falou, nossa Alex, eu tô assistindo seus vídeos, tá bacana demais. Manda um salve pra mim. Aí eu falei, Marcelinho, pode achar que o próximo vídeo que eu fizer, seu salve vai estar garantido. Então salve Marcelinho, tamo junto. Continua assistindo aí. Comenta, compartilha, certo? Tamo junto, agora tamo em dia. É mano, agora nós pode andar hein. Ai ai, tamo junto galera. Muito obrigado, um video rápido. Deixa o like aí, tamo junto. Fui. É isso aí. É isso aí. É isso aí.